Senta, 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 senta Isso é o DJ Gordão do PC Senta, senta, senta 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 Senta, 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 senta Senta, 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 senta Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata, arapira Cê tá chata, arapira Vai go Scê tá chata, cê tá chata Cê tá chata narapira Amo o mal, coisa acontecer Você senta com todóbo Hermoa coisa acontecer Senta malvada, fica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada, trava na ponta da pica e não para Ai, senta no meu palhaço, oi, senta no palhação Vai, senta no meu palhaço Lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Tchau